Olá, salve, salve, radar ao vivo, começando e chegando na tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TV e também pelo nosso site www.tve.com.br Clica lá na aba TV ao vivo e confere o que estiver acontecendo aqui em tempo real E hoje tu fica sabendo tudo o que acontece no quinto dia do quadrinho nacional que rola amanhã em Alvorada Tem o quadro Seleção que te mostra 5 filmes que contam a trajetória pessoal e profissional de nomes reconhecidos da música E quem faz o som ao vivo no estúdio é a RDSAN, então bora de som rapaziada E aí E aí O que colocar na mesa é como ver o que está acontecendo aqui em tempo real E aí 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 O que toca na mesa, como vou dizer amor, agora a sua incerteza, a fome é meu pavor. Perdoa já não me basta, respostas não procuro, se sienta já faz, cada luz está no escuro. O filho já cresceu, o outro não nasceu, o tempo se cedeu, o futuro que era meu. O filho já cresceu, o outro não nasceu, o tempo se cedeu, o futuro que era meu. A CIDADE NO BRASIL Recado, não vou deixar, quando acabar minha dor, momentos fazem pensar, ter quando viver de pavor. Culpado, eu me assino, a pergunta sempre me faço, só uma vaga e uma, enquanto eu tiver mais. O filho já cresceu, o outro não nasceu, o tempo se cedeu, o futuro que era meu. O filho já cresceu, o outro não nasceu, o tempo se cedeu, o futuro que era meu. O filho já cresceu, o outro não nasceu, o tempo se cedeu, o tempo se cedeu, o tempo se cedeu, o tempo se cedeu. O tempo se cedeu, o tempo se cedeu. O tempo se cedeu, 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 o tempo se cedeu. trabalhando não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Bom, daqui a pouco vamos falar. O pessoal que me apresenta aí como é que vai funcionar a edição e já fala quem é esse homenageado aí que está entre nós aqui. Vamos lá, Guilherme. Bom, beleza. Então, assim, nós estamos organizando aí o quinto dia do quadrinho nacional. Então, são cinco anos já que a gente vem nessa luta de homenagear a galera que faz quadrinho no Brasil. Alguns que já extrapolaram as barreiras e as fronteiras, como é o caso do nosso homenageado, que nós vamos estar fazendo uma bela de uma homenagem, desculpe a redundância, para ele. Então, são cinco anos que a gente procura levar a ideia de apresentar para a comunidade de Alvorada, que é a cidade onde a gente reside, onde a gente trabalha, e onde a gente produz os nossos quadrinhos autorais independentes. Então, botar, digamos assim, a nossa cidade, Alvorada, e o Rio Grande do Sul, no mapa da comemoração do dia do quadrinho nacional, que é comemorado em várias partes do Brasil, sempre no dia 30 de janeiro. Bom, ao nosso lado aí, Daniel HDR, o cara do Dynamo Estúdio, mais do que isso, uma escola de formação que a gente tem aqui, de compartilhar esse conhecimento adquirido nessas três décadas de intenso trabalho. O cara que já publicou nas três maiores editoras do mundo. Vamos falar rapidamente um pouco. Não dá nem para condensar, né, Daniel? É, tentar ser breve. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui de novo no Radar, que é um programa, a TVE sempre me recebeu, desde que eu era moleque com o meu fanzine, quando eu comecei a desenhar lá com meus 14, 15 anos para agências de propaganda, e aos 20 anos comecei a trabalhar com a Marvel Comics, com a DC Comics. Atualmente, eu tenho a escola aqui em Porto Alegre, o Dynamo Estúdio, e trabalho com as editoras lá dos Estados Unidos, já frequentemente. Recentemente, trabalhei com o Battlestar Galactica para Dynamite e o The Shadow, são duas séries lá para os Estados Unidos também. E é muito louco que, vendo em retrospecto, eu estou trabalhando todo esse tempo, agora eu tenho 44 anos, com uma coisa que eu amo desde criança, sabe? E o mais legal é o seguinte, as pessoas acham que não é trabalho, mas é trabalho, você precisa ter uma rotina de produção, trabalhar no seu estúdio, cumprir os prazos com as editoras, ter tempo para os seus projetos autorais, sem falar, obviamente, da família, e da vida também como empresário, tendo em questão o Dynamo Estúdio. E essa homenagem, eu fico muito agradecido ao pessoal do Quadrado Sul, sem falar de que a minha aproximação com o Denilson já é dos tempos de fanzine também, que o meu usine, o Raf, ele já existiu nessa mesma época, né? E o Tchê, que é o usine do Denilson, foi um dos primeiros fanzines que eu, moleque, publiquei as minhas HQs também, né? Então, essa jornada, ela é muito significativa para mim. Bom, essa troca do espaço com esse dia da publicação independente e o espaço com o pessoal do Quadrado Sul mantém é fundamental para a galera que está começando também, para manter viva a função dos artistas e testarem seu traço, testarem suas histórias, testarem seus roteiros também, né? É fundamental, né? É, essa data, ela é importantíssima, porque ela pontua, obviamente, a produção da primeira história em quadrinhos do Brasil, que o Paulo vai falar daqui a pouco, mas ela é principalmente para conscientizar todos os autores de que a gente precisa não somente olhar com a paixão do amadorismo, da descoberta, mas sim profissionalizar-se, né? Eu mesmo, como eu falei, agora há pouco, moleque, eu já procurei me profissionalizar, fazendo a minha própria publicação, e hoje em dia, com os eventos de quadrinhos do mundo todo, temos a maior Comic Con do mundo, aqui no Brasil, né? Que acontece em São Paulo, a Comic Con Experience, tu tem centenas de autores nacionais lançando material através de financiamento coletivo, webcomics, publicando na internet, fazendo o seu espaço e mostrando o seu trabalho. E muitos deles também trabalham com editores do exterior, com seus próprios projetos, ou prestando serviço como ilustrador, né? Em suma, trabalhando com uma coisa que as pessoas acham que não é trabalho. É que a galera, quando trabalha com algo que é apaixonado, que curte, tem outra intensidade de trabalhar, mas é trabalho igual também. Exato. Paulo, como é que vai funcionar o evento também? Além do Daniel, que vai estar por lá, a galera vai ter a oportunidade de ter contato com outros desenhistas, com uma galera independente também. Também tem a oportunidade de adquirir trabalhos independentes. E como é que vai ser a função do evento como um todo lá? O evento vai acontecer no Garage 80, que é um pub na cidade de Alvarada, que é nosso parceiro aí já de vários eventos, né? E lá, então, vão se encontrar artistas da cidade, também de fora, da região metropolitana, de Porto Alegre, como é o caso, Daniel, também. Nós realizamos três eventos na cidade, também, além do Dia do Quadrinho Nacional, nós temos o Dia do Fanzine também, e também o Gip Fest. Então, nós estamos sempre incentivando a produção independente, valorizando os artistas locais, da produção de quadrinhos, até porque o Brasil vem se constituindo, nos últimos tempos, um grande celeiro de artistas. Nós não temos, propriamente dito, uma indústria de quadrinhos no Brasil, mas temos grandes artistas, como o caso do Daniel H.DR aqui, Roger Cruz, o Mike Deodato, que é da mesma época do Daniel aí, que desenha para editoras multinacionais. E o Brasil, então, produz muito quadrinho. O Brasil é um dos países que mais porta artistas aí para o mercado internacional. então, nós temos uma tradição de artistas, então, nós temos que louvar esse dia. E essa data, ela começou, foi instituída no Brasil em 1984, a partir desse ano, se comemora em todas as partes do Brasil o Dia do Quadrinho Nacional, que foi, essa data é elusiva, dia 30 de janeiro, o primeiro quadrinho publicado no Brasil, pelo anjo Agostini, que é As Aventuras em Joaquim, na revista Diário Fluminense, em 1869. Então, no século XIX, foi publicada a primeira história em quadrinho no Brasil. Então, por isso que nós comemoramos, desde 1984, essa data aqui no Brasil. E a Alvorada não poderia ficar de fora, e a gente comemora sempre, há cinco anos já, esse momento para louvar esse número de artistas que produzem bastante quadrinho de exportação, inclusive. Falando em produção independente, tem mais um lançamento, a 43ª edição do teu fanzine, que é o fanzine que está há mais tempo em produção, 30 anos, é isso, cara? 30 anos, né? Na realidade, o número um do meu fanzine saiu em 1987. Como o Daniel falou aqui, um dos primeiros a colaborar, inclusive, parcerias, né? Eu escrevendo textos, ele fazendo os seus desenhos. E o fanzine, então, ele vai completar agora 31 anos de existência. E a gente imagina, né? Claro que o fanzine é uma coisa muito underground, né? Fanzine tchê. Isso, fanzine tchê. Isso, né? Porque o pessoal que, na época, escrevia carta para mim, né? Não tinha e-mail, internet, essas coisas, ele sempre me chamava E aí, tchê Denilson? E aí, tchê? Como é que está por causa da brincadeira do sotaque do gaúcho, né? E aí eu resolvi, vou batizar meu fanzine de tchê. Todo mundo vai saber que é o meu, né? Que é do Denilson. Então, agora a gente está lançando a 43ª edição. Depois de ter comemorado o ano passado com a 42ª, a gente recebeu o prêmio Ângelo Agostini de melhor fanzine do Brasil, de quadrinhos, né? Ano passado. Teve também um filme que registrou essa trajetória dos 30 anos. E eu estou na luta aí, lançando aí o 43º número para manter nativa aí essa chama do quadrinho independente e underground. Excelente. Então, aí é a 5ª edição do Dia Nacional do Quadrinho, Dia do Quadrinho Nacional, na quarta-feira, no dia 30, ali, a partir das 21 horas, no Garage 80, lá na Avenida Maringá 109, esquina Cacazimeiro de Abril. Como a gente falou aqui, quadrinhos nacionais independentes com a presença de artistas locais, mesas de debate sobre o cenário nacional e homenagens a figuras históricas e uma das grandes figuras aqui do quadrinho nacional que, coincidentemente, é daqui de Porto Alegre, da região metropolitana e, mais precisamente, está aqui conosco hoje Daniel HDR, grande presença aqui, grande presença também do Estúdio Dínamo que volta e meia é uma das pautas que está aqui no radar da TV. Guris, valeu, Denis São Paulo também pela presença aí, grande evento aí. Valeu. Valeu a vocês nos próximos eventos aí, a Gibi Fest e também, qual é o outro? Dia do Fanzine, 12 de outubro. Beleza, gurizada, valeu pela presença aí, certo? E o radar segue, segue o quê? Vai para o intervalo, vai para o intervalo e, na sequência, tem mais RD Sam fazendo som ao vivo aqui no radar desta terça-feira, é isso? Terça-feira, exatamente. Já voltamos. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PROCURE IRDESAN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso aí A ideia nasceu há muitos e muitos anos Num período que o Laroca morou em Livramento E teve uma banda de escola Lá com os colegas A banda não teve um seguimento Ele resolveu montar aqui Daí chamou um pessoal Até um deles era de lá E aí o famoso animal Ele acabou não continuando na banda E a gente teve essa nova formação Acabou virando quase um rock porto-alegrense Um rock gaúcho o rock brasileiro. Então, o RDSAN nas redes sociais. Lembrando, então, que o pessoal tem o ATS Festival, junto com o ATS e Morro Stock, na beira da Praia Atlântida Sul, lá, Entrada Franca, no dia 10 de fevereiro. E também tu pode buscar mais datas aí, achando o pessoal nas redes sociais e escutar as músicas do EP, achando os caras aí nas plataformas digitais também. Tu busca esses endereços todos aí, lá nas redes sociais. E, pra escutar mais RDSAN, é esperar mais 30 segundos, que eles fazem mais uma música aqui no Radar, encerrando o Radar desta terça-feira. E a gente volta amanhã ao vivo, a partir das 6 horas da tarde. Então, a gente fica com um pouquinho mais de RDSAN. E é isso aí. Valeu, galera. Bora ler som! RDSAN. Piso frio, grito por socorro O céu está vanil E nunca mais eu corro Agora vejo em frente Que nada me detém Viver indiferente Se me fizer bem Começar de novo Em outro lugar Quem será o povo Que vai me cuidar? Começar de novo Em outro lugar Quem será o povo Que vai me cuidar? E você partiu Não deixou morrer Mas ninguém me envi Apenas só você Agora tem um lar Sem qualquer limite A vida vai curar E o mal resistir Começar de novo Em outro lugar Quem será o povo Que vai me cuidar? Começar de novo Em outro lugar Quem será o povo Que vai me cuidar? Começar de novo Em outro lugar Começar de novo Em outro lugar Quem será o povo Que vai me cuidar? Quem será o povo Começar de novo Em outro lugar Em outro lugar Quem será o povo Que vai me cuidar? 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 Que vai me cuidar? Quem será o povo